Música 2 moleque aí, 3 carros 3 carros esses caras moram aqui já e aí é o cidadão aí que está atrás de comprar uma residência bom dia tranquilo? bom dia aí aí não é amigo meu também essa roupa dele aí aí eu não sei não adverte não trabalho com mecânico só para segurança aqui vou estar revistando você aqui calma aí deixa eu dar uma revistada aqui pode visitar pode visitar aí viu só por segurança é o cara é mecânico beleza tá livre aí obrigado e brigadinho foi mal cara só por segurança que sua roupa tá um pouco suspeita não tudo bem é porque ele é meio aboiolado sabe ele usa essas coisas de baitola sabe olha a sua roupa aí para falar de mim é só ele que tá querendo só ele que tá querendo olhar a casa é isso que tá querendo beleza eu posso controlar sua morte você vem na garupa eu te levar lá bora bora aí a gente estava vendo a questão de ser lá perto daquela minha lá lá em cima né no caso sim sim pode ser tô subindo essa garupa aí calmei ó de rosa sai daí ô tombadinha deixa eu dar uma encoxada aí mano cuidado aí a polícia tá subindo vocês estão limpo né a polícia tá subindo aí tá limpão aí né e bota bota ali no início ali bota ali só para não dar merda vamos ver vamos ver o que vai dar porque ó vim para aí o a polícia aqui não dá tiro não ó Ah meu parceiro Pode ir, pode ir Ah é, tranquilo Estaciona aqui pra cima, pra cima é mais seguro Os caras vão tipo fazer patrulha ali, tá ligado? Vamos falar aí no último vídeo pra vocês A polícia vem aqui, cuida do pessoal, tá ligado? Nossa, nossa A gente não vai matar em polícia, cara A não sei que... Como é que tá a cidade aí? Tá sossegado, os bandidos passam muita fome, né? Sabe como é? A gente quebrou um vagabundo lá do comando lá Tiramos mais um de cena aí Hum, que bom E aí, estão com aquele cano? Mas infelizmente Mas infelizmente ele não tinha Ele não tava portando arma Tinha nenhum? Ah, entendi, entendi Entendi Estão, estão zerados com o cano de vagabundo Só com o de vocês aí Não, não, tem um lá Tem um lá pra devolver lá que eu peguei Uhum Pera aí Segura, segura Pode segurar esse cano aí, pode segurar Vamos... Vamos fazer o seguinte Vocês arrumam aí mais uns dois, três A gente faz uma... A gente pega uma carga completa, entendeu? Sim, sim Só vai dar uma olhada aqui Como é que tava Não precisa se preocupar não Que a gente não tá utilizando esses cano A gente tá pegando eles, tá guardando Ah, é bom mesmo, né? É bom mesmo O nosso acordo tá de pé ainda, né? Você tá sabendo, né? Sim, sim O convívio com os moradores aqui tá tranquilo Tão incomodando Tem um marginal Ah, tranquilão aí Chegou até morador novo agora Um louco Tem dois aqui pra comprar Tem mais um ali Um aliás Tá ali Tava levando E eu ia ser ele E eu dei As caras são tranquilos Aqui Marcar um futebol aí depois, hein? Pra nós dar uma sacudida no jogo Cara, é... Não só futebol, mas... Não só futebol, senhor polícia Mas parece que vai ter... A gente tá querendo comprar um arlanche aí É... Opa Não quero entrosar na conversa ali não, mas... Gostei de ver, hein? Parece que esses caras se conhecem Coisa boa Eu tenho uma lanchinha lá do... Que eu consegui apreender Tá em meu nome Eu gostaria de dar uma passeada com ela aí no... Eu gostaria de dar uma passeada com ela aí no... No larinho do senhor num dia desse, então Ah... Aqui sempre será bem Tranquilo, só vem de sunguinha aí Que a gente libera de boa, né? Ah, com certeza Fazer uma festinha Chamar aquelas primas, né? Exatamente Vai, tem o telefone chuca ali, hein? Aí sim Opa Eu só sei... Eu só sei que tem um morador ali No barraco ali da frente Ele tem uma puta vista É... Vista privilegiada totalmente pro lago E tem duas... Duas coberturas lá exclusivas pra ele Cara, lá dá pra fazer uma situação maneira Quem que é? Quem que é? Quem que é morador? Vamos falar com ela, hein? Sim, eu só tenho que ir Eu tenho que lá descobrir o número do barraco Lá pra... Pra olhar Porque eu tenho a minha... Minha folhinha aqui, né? Do barraco meu, do controle Entendi, entendi Lá na folhinha agora A gente veio aqui de tarde hoje tinha... Ah, tranquilo, fica tranquilo A gente veio aqui de tarde hoje Tinha uns malucos de helicóptero Tinha uns malucos de helicóptero Mas tava tudo suado Tavam acho que se divertindo com umas prostitutas aí Ah, é morador aqui, hein? É morador novo Rapaziada hoje em dia fica só putando, mano Ah, esses moradores aqui tá mais ricos que todo mundo Que o prefeito da cidade Só um carrão Quer morar... Quer morar na favela pra não pagar luz, filho É... Pra não pagar... Pra não pagar... Pra não pagar... Pra não pagar... Pagar imposto, não Pagar água É, os caras... Ah, mas vou te falar O imposto... O imposto tá muito alto Você tá maluco, cara Até eu... Até eu tenho uma casinha lá... Bem... Bem no fundo, lá atrás Sim Ah, é aqui... Aqui quando... Quando os senhores estão de fardo aqui Eu nem... Nem comento quem tem, quem não tem Eu fico quieto Porque... Claro, claro Ah, isso que eu gosto Isso que eu gosto Mas então tá certo A gente vai fazer uma ronda aí Já vai sair da... Da favela dos senhores Tudo bem? Não, pode ficar... Só não estranho que eu vou levar um morador... Um cara lá pra olhar uma casa nova lá, tá? Não, fica tranquilo, fica tranquilo Então tá bom Tenha um bom dia viu aí galera Tchau, tchau Tchau, tchau Bom serviço, vai na paz aí Esse cara vai tá arrebaçando ali embaixo ou não? Não, não, não Tô trocando uns papos com os cara lá Caralho, esse CGzinho... Mano, esse cara tem um helicóptero indo de CG mano Cara, você tem um helicóptero indo de CG, que porra é essa? É porque o local aqui é difícil de acessar rapaz Rapaz, mas essa CG sobe essa escada aqui mano O que? Aqui é termino rapaz Que isso Por isso vocês compram CG né, bicho vai tudo em qualquer lugar É boa demais É essa casa aí que você tá querendo? Essa aí que você tá querendo? Essa aqui é Essa aqui é A minha... A minha... A minha... A minha humilde residente aqui Nós temos um problema Tá Tá Aqui estão todas compradas Todas Só que é o seguinte É uma boa notícia aí Aquela última casa lá É o barraco 22 E... Eu tô... Eu vou expulsar aquele morador lá Porque... Ele comprou a casa aqui Ele não tá pagando a taxa E eu vou acabar expulsando ele Entendi Mas a princípio Se você quiser morar aqui na favela Você já compra a casa lá da frente Que lá do começo tem duas casas disponíveis Só pra garantir E depois você transfere pra cá Fechou, fechou Ó... Fica a critério Fica a critério Entendi E a questão da taxa Como é que eu faço? Eu pago diretamente pra você? Tá A taxa é só uma... É uma taxa única Do... De 20k Pode ser pra qualquer membro da milícia aí Não tem problema algum E... Uma vez só Durante a compra Você vai dar 80... Você vai ter... Tem que ter 80k na mão 80 mil na mão E o 20k você passa pelo banco Transferente Entendi Pode ser Ah... Vamos lá na outra lá Que aí depois que você tirar aquele cara lá de cima lá Eu... É... Eu vou tirar a casa essa aqui, ó Quer ver? Ah, entendi, entendi Bom... Eu não sei se... Aqui... Aqui eu diz um morador aqui Chama Darth O morador dessa casa Eu só não sei se... Se realmente tá... Tá nessa casa Porque ele teve um probleminha aí com o prefeito E alguns casos já não de local Ah, entendi É só o seguinte Pega os 80k Sobe aqui e tenta comprar essa Se não der Aí a gente compra lá da porta É essa aqui na sua frente? É essa aqui no caso aqui? É essa aqui Tenta comprar essa Se não der a gente compra lá da entrada pra você Beleza então Vamos lá Você já... Ah, tá Entendi Eu tenho que vender a outra lá Que eu tenho Ele já tá com o dinheiro na mão já, ô baixo Você tem outra casa? É, eu vou ter que vender uma casa ali que eu tenho Volto lá vender ela e volto pra cá Tá, vamos lá Agora... Agora que eu sei onde é Rapaz, o tamanho dessas árvores aqui, mano Tá achando que elas crescem assim por causa das folhas de maconha, velho Como é? Essas árvores aqui crescem assim Fica grande por causa das folhas de maconha É, rapaz, todos os dias Bem nutrida, né? Exatamente Você subornou quem, cara? Pra comprar aquele LED lá, mano? Pra comprar quem? Aquele helicóptero Rapaz, eu comprei ele direto da loja, sabe? Fiz o pedido e chegou agora recentemente Ah, pode crer Uma facada de grana, mas... 10 milhões é 10 milhões, né? Mas tá bom Agora você fica no ano, no céu É muito dinheiro Pronto, valeu Eu tenho que comprar ela hoje Não deu Que que é que vocês estão pagando aí? Tem cara aí vindo pra cá? Não Eu tô pagando Vou pegar a arma que eu tô se desarmando Só tem mais uma só? Cara, disponível, tia Que a gente tá com duas lá... Três lá na entrada São aquelas três lá na entrada só, velho E a 9 E a 9 Que a 9 eu vou deixar exclusiva pro Lanzinho Pelo Lanzinho pra trocar Ele tá lá na frente Não compensa ele ficar com a barragem 4 Não compensa ele passar pra frente Ele comprou a 9 Ou a 5 Que tava com a Maia Entendeu? E ficar lá na frente sozinho não vale a pena Então a gente tem que reservar pra membro nosso Ficar bem... Ficar bem perto, sabe? É Prefiro manter mesmo o nosso perto Do que gente que eu não conheço E mesmo o nosso Lanzinho Vamos lá na ADA agora? Bora Não partiu Esse carro tá um pouquinho blindado? Totalmente blindado Todo? 100%? Todo Ah, então passa Tá, fi Deixa ele aqui Deixa ele aqui Ué Eu pensei que você ia entrar com o carro Então vai Não, vai entrar pela rua principal só É porque eles tinham esperando lá no fundo também Hum, pode crer Bora Aquele de lá que quase deu merda Aquele de lá que quase deu merda Ele já tava esperando a gente Pelo fundo Quase deu uma puta merda mesmo aquele dia, velho Na realidade deu, né? Só que ela foi... Pô, e o dia que chegou a polícia, bateu, quebrou tudo, lembra essa porra? Acho que ela vai ter Cuidado, hein? Ficou um... Caralho, que susto, velho Que isso, mano? Você pulou pra cá, eu pulou pela cara e foi pra lá Que porra é essa, velho? O cara tá caindo no mesmo lugar três vezes Pô, cuidado aí, galera Acho que o cara já pode tá... Sim, vocês já... Foda que ele já estiver no alto ali já olhando Nossa, esse sol tá atrapalhando pra caralho Que é o início da favela A gente já podia ter vindo por aqui, mas tá de porra É uma volta do cara Né, velho? Que é o início Vou correr pro outro lado, hein? Lá tem saída, Tony, ó, deu ruim Não, calma, calma, tem saída Tem não Tem saída é porra ali, ó Não, mas ali pra cima tem mais, ó, só isso E aqui não, e aqui que eu consigo, ó Passa aqui por trás deles Que é, vocês não vão pela rua? Eu não entendi Calma, calma, tô... Tá indo em pouquinho em pouquinho Vamos ver por onde a gente pode ir agora Tá, tem uma parede ali Meu Deus, essa água é forte, hein? Eu vou pra aí, tu vai avançando, tá ligado? Aham Só tem que ver outro lugar, calma Já tô vendo já Vocês tão andando, né? Sim, sim Aham Não tenho visão de ninguém ainda, velho Tô aqui mais pra frente Vai, 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 sobe, vai Vai, vai, sobe, vai Vai, vai, sobe, vai Vai, vai, sobe, vai Verifica todas as casinhas que tem aí, mano Tá vendo com a costinha Meu Deus, velho Tô nadando, cara Que porra de piscina é essa, tio? Sobe, porra Aqui já é auto risco Que porra é essa, mano? Não sei não Tá, calma Primeiro a gente tem que herdar pra cima Tem muito cara aí, fica esperto Se os cara disparar vai ser arrajado Essa porra tá fazendo uma FPS cair O moleque do demônio Dá pra subir aqui? Que isso, mano? Sai daí, mano Deixa eu ver aqui Aqui eu tô no alto Calma aí Deixa eu ver se tem mais ou menos aqui Mais ou menos aqui Cadê? 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 Tá, daqui eu tenho visão alta No alto Acho que eles estão aqui não Calma aí Calma Já tinha visto não aí já há muito tempo Tô tendo visão do pessoal do alto só Realmente eu não tô aqui não Meteu o pé, galera Fica insistindo muito Foda Vai Conseguiu comprar aquela casa lá? Não, não Aquela lá do fundo eu não consegui comprar não Peguei a lá da frente mesmo Beleza Aí quando eu vou conversar com o cara Dom da barragem 22 lá Assim que liberar eu já vi Você vai pra lá Tá Fechou, fechou Você pegou dinheiro aí, né? Peguei, peguei Vale, vale Beleza Vou lá buscar o Chiva e já volto, tá? Tá Pode ir Vou te passar o dinheiro aqui Tira aí Pode ficar, pode ficar Ô Cara, ô Caixa essa criança aí Vamos ver se o Didi agora a gente consegue Eita, vocês quebraram alguma coisa aí? Só umas placas aqui Não, houve barulho Poff Um barulhão Isso porque eu tava aqui na esquina Não quero mais nada ver Tá entrando Tá entrando, né? Tô 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 subindo aqui Não faço ideia de onde basta Tinha Tô Por trás Tô subindo pela rua de terra lá Quem tá buzinando? Deve ser Morador lá Ai caralho Que porra é essa, velho? Vai Antes de vocês irem, deixa eu só confirmar aqui um negócio Tô aqui atrás do campinho aqui Perto da maleta azul, tá? Tá A gente pode avançar? Vamos, vamos, já tá lá dentro Procurar 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 Que susto, barça, demônio Tô falando aqui tão bocorso Eu vou subir naquela casa lá da esquina Quase caí aqui embaixo Quase que fiz uma puta vez aqui Que troço chato, essas aguinhas Não tomei o movimento na esquina O que é essa buzina? Carro Carro Monte Onde? É da favela Tá Não sei, aqui na parte de baixo Tô conferindo Pera aí Acho que ele parou do lado do meu carro lá em Barça Você pira? Eu vou atravessar aí Vou lá no Barça Eu vou até conferir Vou voltar lá pro meu carro Eu acho que ninguém veio de lá Parece que eu não sei onde você botou seu carro Na BR mesmo Tá, tô indo pra lá Ó daqui já dá pra ver, calma Ficar negro aqui eu vejo Viu alguma coisa aí, Tio? Não Onde você tá? Onde você tá? Aqui em cima de uma laje aqui no campinho Tudo tranquilo ali na pista No campinho Você chegou a... A ver alguém? Não, não Não Acho que eu consegui lá ver sua carro lá na BR Calma aí Fica aqui no meu carro aqui já Daqui eu consigo ver todo aquele miolo ali da pista lá de trás Ninguém aqui não Pode ficar de boa Vai lá Ficar limpo Eu acho que ele viu Acho que alguém viu com certeza Parar ali Deve até ver se vazou né É Continuando Eu não olhou a favela inteira não né? Ainda não Tá Beleza Bom, vou no campinho Eu quero pegar... Eu quero ficar de cima das lajes cara Pra não dar mole Estou no escadão Sei correndo pelo escadão Vou morrer E aí Denunciaram o cara lá na meta Prenderam, cara Cara, não vejo ninguém aqui na parte da direita Aqui na estradinha Tá vendo? Tô correndo aí Aqui costuma ter onde? Aqui onde eu tô? Vem aqui Aqui tem uma casa, né? Ae, acho que tá no matinho, hein? Tá, eu tô aqui olhando pra rua aqui Tô vendo motinho, não Ah, eu tava escutando Passou aqui perto E escutei um carro batendo lá pra baixo É, boa azar, galera É, também que não tem ninguém aqui, não Vamos embora ver um civil aqui Na mata ele, ele vai começar a chorar Ah, aqui RP, papapá Civil armado Pô Não acertou ainda Ah, como sempre A favela é toda vazia Sem ninguém Passou um carro na BR Na BR? Na BR pode ser qualquer burra Sim, tô falando Subindo lá, hein, Tonho Tamo aí Tô chegando no carro Assusta Vai falar caralho pegar nosso carro Esqueci que não tá aqui Aí, polícia aqui na esquina, hein Cuidado, hein Sério, sério, sério Eu acho que passaram Eu acho que passaram Eu acho que passaram Cara, eles saíram da estrada Passaram aqui na minha frente, velho Caralho, que susto Não sei se tava vindo aqui, velho Onde vocês estão? Acabou de passar um carro Acabou de passar um carro lá É o Bass, né? É eu, eu Preciso falar do PM Eu botei Estou naquele lugar Aquele mesmo lugar Que você botou o carro Ah, tá passando um carro ali É quem? É o Bass Caralho, que susto, mano É, parece que É, parece que Como sempre Nunca tem ninguém Naquela favela Meu Deus Então é isso aí, rapaziada Deixa aquele like Compartilha Dei uma patrulhada aí Não tinha ninguém na favela Então, valeu Falou Tchau